Fala pessoal, professor Damiro mais uma vez, tá? No vídeo de hoje o Biro do Cavaco ele vai dar uma dica importantíssima de qual batida você deve usar nas músicas, tá? Então é importante que você saiba isso, né? Porque às vezes você tá tocando numa roda de samba e você tá tocando todas as músicas com a mesma batida então o Biro ele vai destrinchar isso pra vocês e dar uma dica super legal. Então aproveitem bem essa aula, tá? Alô pessoal, eu de volta com vocês, Biro do Cavaco, dando mais uma dica aí. A dica de hoje consiste no seguinte as pessoas vão lá pra roda de samba, vão tocar, aí começa a batucada e você não sabe que batida que você vai utilizar então é aí que entra alguns segredinhos, né? Eu, por exemplo, já tenho mais experiência, já tô calejado eu vou dar duas dicas aqui que são de uma certa forma infalíveis, tá bom gente? O instrumento pandeiro e o tamborim, eles determinam um pouco esse estilo de que você pode usar batida X ou batida Y é tipo assim, as duas batidas mais utilizadas no samba e nas rodas de samba é o samba tradicional que depois tem algumas outras batidas que são derivadas dessa batida tradicional eu tô falando isso tudo dessas batidas porque tá tudo lá no nosso curso levadaso-samba.com.br passo a passo, cada batida determinada de forma, né, assim, separada uma da outra o que acontece? Você tem a capacidade de, através do pandeiro, definir se o andamento é lento ou se ele é um pouco mais puxadinho então o pandeiro, quando ele tá tocando na pior das hipóteses, você vai tocar uma batida de samba que é a tradicional um, dois, papá, um, dois, três, papá, um, dois, papá e você tem, se o pandeiro estiver tocando, por exemplo isso caracteriza o partido que é é mais adequado fazer com essa batida mas, mas, não que você não possa fazer com outras batidas também essa aqui é mais adequada se você tá tocando um cavaquinho com essa batida e tem um banjo, o banjo vai fazer uma batida diferente dessa então é importante que você conheça essas batidas pra que você possa utilizar e combinar bem uma com a outra vai depender de alguns fatores, né, se você tá sozinho no cavaquinho você precisa fazer uma batida que preencha as lacunas, né se você tá, por exemplo, com banjo, com violão, outras harmonias fazendo com você então você tem mais liberdade, mais espaço pra você fazer as eventuais brincadeiras, um solinho, uma coisinha no meio então, é um pouco de costume de você utilizar essas ferramentas eu sempre digo que são ferramentas porque são batidas, são combinações de mão esquerda com mão direita utiliza-se muita coisa voltada a solo então, eu recomendo sempre que você procure fazer exercícios como eu já disse outras vezes, né, de solos, pra você soltar os seus dedos, né então, todas essas dicas a gente tem lá no nosso curso tá lá pra você usufruir, explorar isso tudo aí, tá bom? então, você vai errar menos se você ousar colocar essas duas batidas que são as mais utilizadas se percebeu que não dá muito certo a de partido, por exemplo, num samba que é mais romântico você já migra pra outra, que aí vai encaixar uma boa e dentro dessa batida de samba, você tem várias batidas que são derivadas dela e aí você tem que experimentar e até é possível você misturar as batidas mas desde que seja com consciência você poder ir lá, fazer um pouquinho da outra voltar pra aquela que você estava isso tudo são ferramentas e elementos que fazem com que sua batida seja diferenciada você fazendo isso com consciência o que a gente percebe muito aí nas rodas de samba é que o pessoal fica, todas as músicas tocando uma só batida as variações praticamente não acontecem porque as variações estão contidas exatamente em você pegar elementos de outras batidas e acrescentar ali, fazer uma acentuação fazer uma brincadeira de outra batida na própria batida que você está e aquela continua como uma batida determinante pra sua música então, essa dica de hoje é mais teórica do que prática pra mostrar isso pra vocês como você utilizar a batida certa nas músicas que você vai determinar aí pra tocar e outra questão é você conhecer a música que você vai tocar e observar a gravação original, como é que foi gravada que batida que usou? usou essa batida? partido? porque quando está gravado você tem a referência pra saber se é batida X ou batida Y baseado no que? no conhecimento das batidas todas 19 batidas que nós temos lá no nosso curso levadaso samba.com.br tá bom galera? hoje foi só um bate-papo esclarecedor aí pra que você escolha a sua batida da melhor maneira possível valeu? um abração, até a próxima então vocês viram aí, é uma dica né tipo pulo do gato mesmo é importante que vocês pensem né porque batida é sempre pensada você precisa pensar no ritmo precisa pensar na melodia da música o que está acontecendo dentro ali da percussão do tamborim, do pandeiro então é legal essa dica do Biro né então espero que vocês tenham entendido direitinho tá e até um próximo se Deus quiser, valeu e aí e aí